Salve pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, meu nome é Pedro Cabral e se você não me conhece, eu sou filmmaker, músico, professor e como eu costumo dizer, entusiasta do bodybuilder nas horas vagas. Mas então, vamos lá, não esquece de deixar o seu like aqui no canal, se inscreve, assina o sininho de notificações e deixa seus comentários aí, beleza? Hoje vamos fazer um vídeo um pouco diferente aqui, vamos fazer uma aula um pouco mais histórica e vamos retratar algo fundamental aqui para o audiovisual, vamos falar um pouquinho de uma breve história do cinema. Voltando ao exterior, mais precisamente para a nossa Hollywood, durante os anos 70 os estúdios começaram a enfrentar um novo problema. As gerações daquela época já estavam envelhecendo e já estavam ficando cansadas do padrão de filmes que ali se exibia, né? Os padrões de musicais, os padrões de comédias antigas, assim também como teve esse problema na Europa, né? As pessoas começaram a não ter mais interesse pelo neorealismo italiano, pela nova revolta, por esse cinema vanguardista e com isso os grandes estúdios e até mesmo os outros produtores de baixo orçamento começaram a sentir um pouco esse problema. Mas focando em Hollywood, Hollywood teve muito esse problema e os estúdios começaram a perder dinheiro, né? Logo, doendo no bolso, eles precisavam fazer alguma coisa e começaram a dar vozes a diretores jovens que estavam começando a sua carreira. Aí se iniciava a era que chamamos de Nova Hollywood. Então para enfrentar a televisão e o baixo interesse dos jovens, dando o controle criativo totalmente para alguns diretores que se destacaram ali, a Nova Hollywood começou a produzir filmes que marcariam a história do cinema por muitas e muitas décadas até os dias de hoje. Muitos dos maiores nomes do cinema que nós conhecemos surgiram ali, naquela época. E junto com essa leva, surgiu o termo que nós chamamos de blockbuster. Os filmes arrasta-quarteirões, né? Os filmes que lotavam o cinema, esgotavam bilheterias. E que, consequentemente, voltariam a acabar dando, no futuro, o controle para os grandes estúdios novamente. E no Brasil, como estava a situação dos filmes? Bom, o Brasil passou muita dor de cabeça na sua área do cinema nessas décadas, principalmente devido à ditadura militar. Com um controle na base do punho de ferro da Embra Filmes, com baixíssimo investimento em suas obras e deixando apenas alguns filmes com comédias voltadas para a grande massa, filmes de propaganda e sem cunho em qualquer evolutivo, o cinema brasileiro se tornou engessado, parado no tempo por muito tempo, por aproximadamente quase três décadas. Até que, na década de 90, chegou o que nós chamaríamos de o cinema de retomada, que foi quando a Embra Filmes caiu e surgiu a lei do audiovisual. Só a partir de 1995 que o cinema brasileiro começou a sair da sua crise, quando saiu o filme Carlota Joaquina, a princesa do Brasil, dirigida pela Carla Camaruti. Primeiro material a ser realizado pela lei do audiovisual. Enquanto Hollywood estourava com seus grandes filmes e grandes diretores renomados, alguns estúdios começaram a apostar também em obras exploitation novamente, surgindo até mesmo os grandes filmes trash da década de 80. Durante a década de 90, ainda se mantinha o grande conceito do blockbuster, algo que na Europa, alguns diretores se reuniram para tentar fazer um movimento contra a cultura, que viria a ser a Dogma 95, onde lá, alguns diretores se uniram para fazer um tratado, em que eles precisariam fazer as suas obras, sem qualquer vínculo com o estúdio, de forma natural, sem efeitos sonoros de pós-produção, sem qualquer agrego da pós-produção, voltados totalmente para o natural, de forma crua, bem inspirado nas ideias do neorrealismo italiano e da Nolevo. E com isso, o cinema continuou se mantendo. Aqui no Brasil mesmo, em 2002, foi marcado o que nós chamamos pela pós-retomada, que foi marcado com o filme Cidade de Deus, quando o Brasil voltou a começar a colocar suas obras para cônios internacionais e ter mais visibilidade, e se estabilizar com esses gêneros mais voltados para uma história narrativa e pela situação brasileira. Ainda continuaram produzindo bastante comédias, porém, há muito o que se discutir sobre a história do cinema no Brasil, e isso fica para um outro vídeo. Atualmente, a gente vive num período em que o cinema, podemos dizer, que vive a sua era dos grandes blockbusters. Aquela era, que seria uma era dos diretores, que se estabilizou durante a nova Hollywood, podemos dizer que já acabou, dando uma exceção para pouquíssimos diretores, que ainda mantém o seu controle criativo, e ainda o seu nome, às vezes, acaba chamando mais do que o filme para as salas de cinema. Além disso, hoje nós também vivemos na era dos streaming. Por mais que o cinema ainda tenha a sua força, muitas produções são feitas para o on demand, o sob demanda, indo diretamente para os streamings que hoje estão presentes em muitos lares de todo o mundo. E os grandes estúdios voltaram a tomar controle de muitas obras, às vezes, até prejudicando muitas delas. Mas e aí, para onde você acha que vai caminhar a história do nosso cinema? Para onde vamos tomar o rumo das obras audiovisuais? Tanto no mundo afora, quanto aqui no Brasil. Mas é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa foi uma breve história do cinema, né? Foi um recorte bem grande. Toda essa jornada tem muitos pontos que a gente poderia falar mais, abranger mais. Mas aqui é um grande apanhado para você entender como o cinema surgiu e como ele chegou nos dias de hoje. Não se esquece de deixar o seu like, compartilha esse vídeo, comenta aí embaixo se você tem alguma dúvida, algum comentário a fazer. Compartilha com seus amigos, assina o sininho de notificações e vejo vocês nos próximos vídeos. Até mais. E aí E aí E aí Tchau.